Música Aplausos 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 Meu prefeito é o machado e minha vice é a Rosilda No dia da eleição é vitória garantida Vão cuidar do nosso povo, um amor no coração Por isso que eu voto o onze e eu vou junto com o povo O povo tá caindo na dedo, onze é a onda do momento O onze é a onda do momento, o onze é a onda do momento Pra quem não tem posição, eu voto ele em meu irmão Voto onze, meu irmão, voto onze, meu irmão Voto onze, meu irmão Corre Dona Maria, senão você não chega lá E boneco pesado da peste Música Música Obrigado.